Olá, vamos dar continuidade à discussão que vimos fazendo do livro de Nicolai Bukhari, intitulado A Economia Mundial e o Imperialismo. Hoje vamos discutir o importante capítulo 11 do referido livro, é importante na medida em que Bukhari demonstra as ligações cada vez mais estreitas que são formadas entre os trusts, aquelas grandes empresas que dominam o mercado mundial e a esfera do Estado e o poder do Estado. O capítulo 11, que fecha a terceira parte do estudo de Bukhari, tem por título geral os métodos de luta visando à concorrência e ao poder. Portanto, o capital vai se expandindo pelo mundo e recorre cada vez mais, se necessário, à força das armas ou ao poder organizado do Estado a fim de fazer valer os seus interesses. Não é um capítulo longo, porém, é um capítulo bastante rico, razão pela qual vamos seguir ao longo da leitura o passo a passo da construção da reflexão de Bukhari. Talvez este seja um dos capítulos mais importantes do livro, na medida em que Bukhari entrelaça, amarra todas as discussões que vinha fazendo nas partes anteriores de seu estudo. Bukhari começa observando que o desenvolvimento da concorrência faz com que o desaparecimento contínuo da concorrência entre unidades econômicas menos importantes agrave a concorrência entre as grandes unidades. Parece totalmente sem lógica esta passagem, como que o desenvolvimento da concorrência elimina a concorrência. Efetivamente, ele está se referindo aqui ao fato de que os capitais estão em concorrência entre si. Na medida em que determinados capitais se tornam mais fortes que os outros, os capitais mais fortes vão eliminando os capitais mais fracos e, portanto, se concentrando. A partir deste momento, a concorrência passa a ser direcionada não fundamentalmente para os pequenos e médios capitais, e sim para aquelas empresas que também concentraram capital. Portanto, a concorrência diminui dentro de um determinado polo do capitalismo, mas se acentua em outro polo do capitalismo, ou seja, passa a ser a concorrência entre os grandes capitais fundamentalmente. Este processo, observa ele, acompanha-se de modificações nos métodos de luta adotados pelos capitais. E aqui, os métodos de luta que começam a ser desenvolvidos pelos trusts, pelas grandes empresas, por aqueles grandes complexos capitalistas que buscam deter o controle do mercado mundial através dos cartéis ou através, mesmo quando necessário, da força. Observa ele, neste sentido, a guerra que as economias individuais travam entre si. E esta guerra faz-se de hábito por meio do aviltamento dos preços. As pequenas empresas vendem o mais barato possível, restringindo até o limite máximo seu nível de vida. Ora, para concorrer com os grandes capitais, aquelas pequenas empresas se veem obrigadas a vender a preços idênticos ou próximos àquele oferecido pelo grande capital. A diferença é que o grande capital tem poder de fogo e a pequena empresa não tem poder de fogo. A tendência é que a pequena empresa não resista à concorrência que tenta fazer com os grandes capitais e acabe desaparecendo do mercado ou até mesmo a empresa sendo incorporada por aquela outra que já é bastante forte no mercado. Portanto, a guerra que as economias individuais travam entre si faz-se de hábito por meio do aviltamento dos preços. As pequenas empresas vendem o mais barato possível, restringindo até o limite máximo seu nível de vida. Os capitalistas esforçam-se por reduzir os custos de produção, melhorando a técnica, diminuindo os salários, etc. Quando a luta dos trusts substitui a das empresas individuais, ou seja, quando a luta passa a ser travada no nível dos grandes capitais, os métodos dessa luta no mercado mundial são submetidos a modificações. E que modificações são estas? Bukkaren aponta algumas. Os preços baixos no mercado interno são substituídos por preços elevados que facilitam a luta no mercado externo, ou seja, o mercado interno conduz aos habitantes daquele mercado interno a pagarem mais caro pelos seus produtos, uma vez que parte daquelas mercadorias estão sendo exportadas a preços competitivos no mercado internacional. Penaliza-se o consumidor interno a fim de beneficiar a concorrência no mercado externo. que facilitam a luta no mercado externo, a qual se processa mediante a baixa desses mesmos preços em detrimento do mercado interno. Cresce a importância do poder do Estado pela utilização das taxas aduaneiras, das taxas alfandegárias e das tarifas de transporte. A força imensa dos trusts, portanto, do grande capital, que se opõem uns aos outros no mercado interno como no mercado externo, permite-lhes, em circunstâncias determinadas, outros métodos. Assim, se o truste constitui uma empresa combinada, como, por exemplo, se possui estradas de ferro, navios mercantes, energia elétrica, etc., este truste pode, constituindo um verdadeiro Estado dentro do Estado, complicar a tarefa de seus concorrentes, regulando tarifas de transporte, preços de energia elétrica, entre outros setores e outros ramos de atividade que podem interessar àqueles que pretendem fazer a concorrência naquele mercado interno, disputando aquele mercado interno com os trusts já estabelecidos. Outro recurso que pode ser utilizado pelos trusts é o de fechar para seus concorrentes todo acesso às matérias-primas e aos mercados e cortar-lhes o crédito. Tais métodos, observa Bukharin, são aplicados sobretudo onde existe um cartel combinado. As matérias-primas produzidas pelas empresas filiadas ao cartel não são, em princípio, vendidas aos outsiders. Em princípio, porque tão logo se torna interessante para o cartel, estas restrições são deixadas de lado e o cartel vai vender para aqueles países que antes estavam sendo boicotados. E os membros do cartel comprometem-se, por sua vez, a nada comprar destes últimos. Portanto, impedem a entrada de mercadorias de outros produzidas por outros cartéis e também impedem a venda de matérias-primas ou de outras mercadorias para aqueles cartéis concorrentes, de tal modo a dificultar a produção daqueles cartéis. mais ainda, sob a pressão do cartel e de seus agentes, os clientes ordinários do cartel são forçados a cumprir esse compromisso e, para isso, são, às vezes, agraciados com prêmios, descontos, etc. Assinalemos, por fim, observa Bukharin, o aviltamento voluntário dos preços e a venda com prejuízo a que se recorre para esmagar um concorrente. Ou seja, para dominar um determinado mercado interno, o truste, ele pode até mesmo recorrer a vender as suas mercadorias abaixo do valor naquele mercado interno, a fim de destruir os produtores daquele mercado interno e, destruídos estes produtores do mercado interno, o truste pode, novamente, elevar o preço das mercadorias naquele mercado, só que, desta vez, sob a forma de monopólio. Recorre-se, portanto, a esse método no mercado, no interior do mercado interno para eliminar definitivamente um concorrente. No mercado exterior, por sua vez, ele apenas agrava o dumping, aquilo que hoje chamamos por concorrência desleal, ou seja, vender as mercadorias por um preço que não são capazes de serem acompanhados pelos produtores de outros territórios ou pelos fornecedores de outros territórios. Existem, no entanto, prossegue Bukharin, métodos de luta ainda mais singulares entre os trusts. cita como exemplo o recrutamento de bandos, como é o caso que ele cita em determinados estados, em determinadas regiões, o recrutamento de bandos chamados a destruir estradas de ferro, a sabotar e arruinar os oleodutos, incêndios e assassinatos, corrupção em larga escala dos funcionários e, notadamente, de corporações inteiras de juízes, colocação de espiões nas empresas concorrentes, etc., e tudo isto para beneficiar o interesse de um determinado trust. Portanto, a luta não se faz dentro de um plano moral, mas pelo qualquer, violando todos os princípios morais possíveis. daí que é um debate extremamente etéreo ficar discutindo a ética do capital, uma vez que o capital não tem ética, visto que ele vai utilizar-se de todos os recursos necessários para conquistar mercados. É lógico que, em determinado momento, o discurso da ética do capital, tal como da responsabilidade social da empresa pode ser útil ao capital. Isto não quer dizer que, desde que se faça necessário, aqueles capitais que estão levantando a bandeira da responsabilidade da empresa não vão se utilizar dos métodos os mais espúrios para garantirem os seus mercados e justificar até mesmo porque estão utilizando estes métodos. Quando a concorrência alcança seu paroxismo quando esta concorrência chega ao seu ponto mais intenso, a concorrência entre trânsitos capitalistas nacionais, a utilização do poder quando a concorrência entre estes trânsitos nacionais chega ao seu ponto limite, a utilização do poder de Estado e das possibilidades que decorrem passa a desempenhar papel preponderante. Ou seja, o trânsito ele vai ter no âmbito do Estado ou na esfera do Estado ou na instituição Estado um importante aliado para defender os seus interesses. São interesses dos trânsitos, dos trânsitos não necessariamente interesses nacionais como em geral os trânsitos fazem apresentar. É muito comum a empresa falar, por exemplo, que está se implantando em um país uma vez que quer contribuir com o desenvolvimento nacional daquele país. Isto é apenas o terreno discursivo. Na verdade, esta empresa está se instalando naquele país porque ela está em busca de novos mercados e está em busca de manter de pé a sua taxa de lucro. É verdade, observa Bukharin, que o aparelho de Estado sempre esteve presente no processo de desenvolvimento do capitalismo. Lembremos, por exemplo, a discussão que Marx faz no Capital no capítulo da acumulação primitiva do Capital. No entanto, a presença do Estado prossegue Bukharin, nunca foi tão considerável e tão importante quanto na época do capital financeiro e da política imperialista. Lembrando que a época do capital financeiro é aquela na qual os bancos se fundem com os interesses da indústria cada vez mais. A formação dos trânsitos capitalistas nacionais faz passar a concorrência quase inteiramente ao domínio da concorrência externa. é evidente que a partir desse momento os órgãos dessa luta externa e, em primeiro lugar, o poder governamental devem reforçar-se ao extremo. Neste sentido, a orientação capitalista das altas tarifas aduaneiras destinada a aumentar a capacidade combativa do trust capitalista nacional no mercado exterior acentua-se ainda mais. Multiplicam-se, deste modo, as formas de proteção à indústria nacional. Garantem-se os rendimentos de toda espécie das empresas sujeitas a riscos, mas consideradas, entre aspas, de utilidade pública. é muito comum o governo falar que está salvando uma determinada empresa a fim de salvar empregos e evitar que o desemprego aumente em um determinado país. Paralisa-se, de todos os modos, a atividade dos estrangeiros. No caso dos tratados comerciais, que também fazem parte das iniciativas ou do âmbito de atuação do Estado, no caso dos tratados comerciais, intervém logo o poder governamental das partes contratantes e da correlação de forças em presença, isto é, em última instância, de suas forças militares. Há sempre mecanismo dos quais dependem os resultados dos tratados em questão. e estes mecanismos são, em geral, bastante draconianos, ou seja, estes mecanismos, eles são, em geral, bastante rigorosos no sentido de permitir o controle dos trânsitos sobre determinadas economias. Impõe-se, neste sentido, através desta atuação do Estado e através de contratos tratados comerciais, impõe-se, por exemplo, a mais alta taxa de juros possível, assegura-se encomendas obrigatórias, exige-se condições que permitam combater os concorrentes que não interessam àqueles trustes e que não interessam aos chamados interesses da economia nacional de um país estrangeiro. se uma luta se inicia com vistas à exploração capitalista de uma região ainda formalmente inocupada, é ainda do poderio militar do Estado que depende sua ocupação por este ou aquele país. no limite aqui, Bucari está mostrando como que o poderio militar pode atuar também como um mecanismo de intimidação por parte de determinados Estados na hora destes Estados imporem determinados tratados comerciais. quanto mais tensa a situação na área mundial, tanto mais se recorre ao punho de ferro do Estado. Os últimos vestígios da antiga ideologia do laissez-faire laissez-faire laissez-passer ou seja, deixa fazer, deixa passar, como se verificava na transição da Idade Média para o período de formação dos Estados Absolutistas desaparecem. Estamos na época do novo mercantilismo, ou seja, o imperialismo. Com isto, Bucari não quer dizer que hoje o mercantilismo do passado tenha retornado. Ele apenas está mostrando como que aquela prática mercantilista de vender tudo e não comprar nada, ela é retomada. Só que desta vez dentro do espírito do imperialismo. Já não são mais pequenos comerciantes que estão pressionando para terem liberdade para comercializar os seus produtos. Agora são os trânsitos que estão impondo no mercado mundial o direito de comercializarem os seus produtos sem restrições, ainda que destruindo economias internas. neste processo de modo geral cresce a importância do poder de Estado e com ele o desenvolvimento da organização militar. Antes de tudo, observa Bucari, a luta entre os trânsitos capitalistas nacionais decide-se pelo confronto de suas respectivas forças militares, já que a potência militar do país constitui a última instância a que fazem apelo os grupos capitalistas nacionais. O orçamento nacional que cresce em proporções fantásticas, portanto, as arrecadações obtidas pelo fundo público, empresta um tributo crescentemente pesado às despesas consagradas à defesa do país. portanto, uma boa parte do fundo público que é recolhida nos cofres do Estado acaba alimentando a força militar sob o pretexto de necessidade de defender as fronteiras nacionais. No entanto, esta militarização no sentido do Estado fornecer cada vez mais recursos para um exército forte e potente ela tem muito menos a preocupação de defender as fronteiras nacionais e mais a preocupação de garantir sob o peso da ameaça a participação dos capitais de um determinado país em outros países, ou seja, a presença dos capitais de um determinado país do elo forte em outros países que são mais fragilizados economicamente. Neste sentido, o poderio militar do truste capitalista nacional passa a ser também uma arma na luta econômica travada pelos trusts. A indústria do armamento neste sentido, observa Bukharin, não constitui em si mesma um ramo à parte, um mal artificialmente provocado e capaz de desencadear batalhas entre povos. Na realidade, de tudo o que foi exposto até agora, observa Bukharin, resulta que o armamento é um atributo necessário do poder do Estado e desempenha uma função claramente definida na luta entre trusts capitalistas nacionais. E isto, de tal modo, o imperialismo configura-se de tal modo e a sociedade capitalista passa a ser inconcebível sem armamentos e, no limite, sem guerras. E assim, como não são os preços baixos que engendram a concorrência, que produzem a concorrência, mas a concorrência que determina o aviltamento dos preços, dos exércitos. Tampouco é a existência dos exércitos a causa essencial e a força motriz das guerras, embora as guerras sejam impossíveis sem exércitos, mas, ao contrário, é a inelutabilidade dos conflitos econômicos que condiciona a existência dos exércitos. Eis por que, no capitalismo, em sua fase monopólica, quando os conflitos econômicos atingem os mais altos níveis de tensão, assistimos à corrida armamentista. O domínio do capital financeiro pressupõe o imperialismo e o militarismo. Portanto, o imperialismo e o militarismo não são fenômenos quaisquer, são fenômenos intimamente entrelaçados com a própria expansão do capital e, sobretudo, a expansão do capital financeiro. Nesse sentido, o militarismo é um fenômeno histórico, tão típico quanto o capital financeiro. Na medida em que cresce a influência do capital financeiro, o poder do Estado modifica também a sua estrutura interna. mais do que nunca, ele se configura como o comitê executivo das classes dominantes. Sem dúvida, sempre existiu os interesses das camadas superiores, mas nunca o Estado estabeleceu uma intervenção tão grande para garantir a dinâmica do capital como na fase monopólica. É importante observar como que esta ideia é resgatada por José Paulo Neto na parte inicial do seu livro Capitalismo Monopolista e Serviço Social. Fica aqui a recomendação de leitura deste importante estudo de Neto. Prosseguindo em sua reflexão, diz Bukhari, o aparelho de Estado encarna agora, portanto, na fase monopólica, não só os interesses das classes dominantes em geral, mas também sua vontade coletivamente determinada. Serve de equilíbrio não só para os membros esparços das classes dominantes, mas também para as suas organizações de classe. O governo passa, assim, a ser, de fato, um comitê eleito pelos representantes das organizações patronais, bem como o mais alto diretor do Trust Capitalista Nacional. É curioso, neste sentido, observar as viagens que os governantes fazem juntamente com o secto de empresários visando estabelecer acordos comerciais ou vendas de mercadorias e sempre voltam com o discurso de que estes acordos comerciais permitirão ao país exportar mais e, portanto, são benéficos para a economia e para a saúde do povo. É lógico que serão benéficos para os trusts, uma vez que vendendo mais o capital não vai socializar os seus ganhos com aqueles que produzem as mercadorias, com aqueles que incorporam valor às mercadorias. Outro aspecto que Bukharin destaca aqui é de como a esfera do parlamento, que na fase anterior do desenvolvimento capitalista, na fase concorrencial, tinha uma grande importância, vai se tornando, muitas vezes, meramente figurativa, uma vez que a decisão crucial não se passa dentro do parlamento, e sim fora das suas instâncias, através das próprias ações dos trusts unidas à colaboração do Estado. Neste sentido, observa Bukharin, o parlamento era a arena em que se desenrolava a luta das frações dos grupos dominantes, ou seja, as frações da burguesia, isto é, a burguesia industrial, os proprietários de terra, as camadas diversas da burguesia, etc. Hoje, o capital financeiro fundiu a quase totalidade de suas mudanças numa única massa reacionária, agrupada em grande número de organizações centralizadas. Por outro lado, as tendências democráticas, entre aspas, e liberais, cedem cada vez mais lugar à tendência monarquista claramente expressa do imperialismo moderno. Monarquista não no sentido de que os reis estão de volta, mas sim de que o poder acaba sendo centralizado em um único lugar, praticamente, que tem a maior necessidade de uma ditadura do Estado, ou seja, o Estado acaba centralizando todas as decisões que são imperativas para os trânsitos. em certa medida, o Parlamento é hoje apenas um cenário onde se fazem aplicar as decisões previamente elaboradas nas organizações patronais, é onde a vontade coletiva do conjunto da burguesia organizada vai buscar apenas sua consagração formal. Tem-se a impressão de que são os deputados e os senadores que estão decidindo. Na verdade, eles apenas estão ecoando os interesses dos capitais privados que aderem a esta ou aquela proposta e fazem valer estas propostas no âmbito do espaço do Estado. É neste sentido que se pode entender, por exemplo, uma discussão sobre reforma tributária. Não são os parlamentares que estão decidindo se esta ou aquela reforma tributária é benéfica para o país. E sim, são os capitais que estão decidindo se se deve ou não aprovar aquela reforma tributária à luz do que este ou aquele setor pode ganhar pagando menos impostos, pagando menos tributos, enquanto que outros resistem, porque vem a possibilidade de pagarem mais impostos, de pagarem também mais tributos. neste sentido, um poder forte que é aquele no âmbito do Estado constitui o ideal da burguesia moderna. Isto não quer dizer que o parlamento deixou de ter importância para as frações burguesas, mas tão somente que não é no âmbito do parlamento que as grandes questões são decididas, e sim são decididas no âmbito da própria organização que as frações burguesas estabelecem fora do parlamento. É lógico que quando estas frações elegem os seus representantes parlamentares, elas ganham um poder de fogo, mas estes representantes parlamentares são apenas o eco daquilo eco, apenas a vontade daquilo que se passa fora do parlamento no âmbito do capital. Portanto, as molas que acionam a vida econômica moderna imperem o capital no caminho de uma política agressiva e da militarização do conjunto da vida social. Sendo ele próprio o principal acionista do trust capitalista nacional, o Estado moderno é sua mais alta instância organizada em escala universal, ou seja, em escala global. daí sua potência formidável, quase monstruosa. E, com esta passagem, Bukharin encerra esta discussão que está no capítulo 11 do livro A Economia Mundial e o Imperialismo. Capítulo 11, este, que, fechando a terceira parte do estudo de Bukharin, se intitula os métodos de luta visando a concorrência e ao poder. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, divulguem os vídeos caso os considerem de interesse para outras pessoas, fortaleçam o nosso canal, assinem, se possível, o nosso canal, que, de nossa parte, continuaremos aqui, produzindo estes vídeos que considero serem de interesse para as jovens gerações de estudantes, para os pesquisadores e, sobretudo, para a compreensão do mundo moderno que está sob o controle do capital. Até uma próxima.